Ha ha! Você não adora ver esses idiotas mecânicos miseráveis tentando me atacar, cabeça de lula! Eu queria que ele não me chamasse mais disso. Ele ia gostar de ser chamado de cabeça chata? Por que não conta sua piadinha para todo mundo? Eu não estava rindo, senhor. Cabeça chata, eu vou espalhar isso para todo mundo. Você é uma aberração.